Música Operação Amazônia 2012, um exercício de guerra que envolveu 5 mil militares com ações combinadas. Fuzileiros navais com apoio aéreo de aviões de ataque e helicópteros armados simularam situações de defesa diária, interdição do espaço aéreo e deslocamento rápido. Também fez parte da operação atendimento médico e assistência social. Os repórteres Paulo La Sálvia e Eri Carlos de Jesus acompanharam os exercícios na região. A redação da NBR preparou a reportagem que você assiste agora. Ao sobrevoar a Amazônia, os números viram realidade. A maior floresta tropical do mundo tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Rica em biodiversidade, conta com 20% da água doce do planeta. É neste cenário que ocorre a Operação Amazônia. Na Amazônia nós temos 11 mil quilômetros de fronteira. Temos um vazio do Estado, tanto no nosso lado quanto nos países vizinhos. Há um potencial de geração de situações de instabilidade. Nós temos problemas indígenas, temos problemas de narcotráfico, nós temos guerrilha. Enfim, uma série de circunstâncias que podem gerar uma instabilidade que fuja ao controle. E aí esses problemas, principalmente a violência, pode se derramar para dentro do nosso território. A Operação Amazônia abrange o Acre, Pará e Rondônia. Mas os principais exercícios militares são no Estado do Amazonas. Paricatuba, a 50 quilômetros de Manaus, foi palco de uma dessas simulações. A Operação Amazônia é um exercício de defesa. É uma simulação de guerra onde um exército inimigo invade o território brasileiro. Este é um dos pontos altos da Operação Amazônia, quando o exército brasileiro substitui os sucideiros navais que reconquistaram o território do país que estava nas mãos de um exército inimigo. A 10ª Operação Amazônia conta com a participação de 5 mil homens do Exército Marinha e Aeronáutica. Por não ser um conflito real, a Operação Amazônia não utiliza munição letal no exercício. Mas o treinamento, além de padronizar a ação conjunta das Forças Armadas, é uma forma de visualizar o que foi planejado. Nós estamos também realizando algumas ações críticas que são realmente operações no terreno com o envolvimento de tropas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de Forças Especiais. E essas ações críticas, elas têm execução e elas permitem nós verificarmos se aquele planejamento conjunto foi realizado com acerto. E mesmo resultados práticos surgiram da operação. Tivemos algumas embarcações que foram apreendidas, embarcações que transportavam armas não autorizadas e embarcações com excesso de passageiros para uma espécie de carreata fluvial na campanha política das prefeituras. O ministro da Defesa avaliou a Operação Amazônia como um ótimo dever de casa. E para que nós possamos defender, nós temos que estar adestrados. Temos que ter bom equipamento, bom treinamento e bom entrosamento. E eu diria que essa operação sintetiza isso. A Operação Amazônia traz cidadania às populações ribeirinhas da região amazônica. Os jovens, por exemplo, podem se alistar no exército. As pessoas podem tirar a primeira carteira de identidade. E também é prestado um serviço médico odontológico para a população que vive às margens de grandes rios, como por exemplo o Rio Negro, Purus e Solimões. A expectativa é que a Operação Amazônia deste ano preste atendimento médico e odontológico a 3 mil ribeirinhos. O treinamento, o entrosamento e a atividade social tornam essa operação um grande sucesso. É o que também defende este gestor da única escola pública de Paricatuba. A gente sabe que a distância nos impede de termos a saúde que a gente queria ter e merece, né? E assim eles vindo até o nosso local, até a nossa comunidade, favorecem. Porque é pouco o que nós temos. Em Paricatuba, as pessoas recebem o primeiro tratamento dos profissionais de saúde das Forças Armadas em pé na fila de atendimento. O senhor não está apresentando nenhuma lesão de cárie, não. Para nós é bom, porque nós estamos precisando aqui disso aí. Foi uma oportunidade boa para a gente. Crianças também são atendidas. O senhor vai te dar uma espetadinha, tá? Para botar o dentezinho para dormir, tá bom? O ministro da Defesa, Celso Amorim, visitou as comunidades atendidas e conversou com os profissionais de saúde. É uma coisa que realmente não tem preço. Algo que é difícil até de explicar, de presenciar isso aí. Abertura Legenda Adriana Zanotto